Olá, meu nome é Érico Naves Rosa e eu, junto com a professora Rosane Badam, somos os professores formadores do curso de especialização em mídias interativas da Universidade Federal de Goiás. Esse curso, que irá de 16 de março até 25 de abril, focará em inovação social. Bom, o curso, ele basicamente tentará focar em um problema que vocês irão identificar no seu meio urbano, um problema de ênfase visual e tentará propor soluções, propor soluções que tragam um benefício ao seu município. E esse trabalho será desenvolvido tanto de forma individual quanto de forma colaborativa, em grupo. Você, aluno, trabalhará no seu ponto geográfico, talvez focando em outra cidade, talvez vocês tenham que resolver o problema de outra localidade, sempre contando com o pouco de experiência que vocês tenham a respeito, nem todo mundo vai ter uma experiência global, mas vocês vão usar a experiência específica da sua área, e tentar complementar a sua proposta com o conhecimento de outros colegas. Essa interação que acontecerá entre pessoas em localidades diferentes será através dessas ferramentas de interação que estão à disposição de vocês online. Ou vocês podem usar o Facebook para interagir um com os outros, vocês podem usar o Tumblr, o Blogger, para demonstrar seu conhecimento, para demonstrar algum tipo de trabalho que tenha um caráter mais individual. e vocês vão usar também o Google Earth, o Pinterest, como outras ferramentas de interação. Bom, o objetivo de tudo isso é ver como que essas ferramentas podem ser usadas de forma inovadora para, tanto a troca de conhecimentos, quanto para a troca de saberes, como vocês podem interagir e como vocês podem solucionar determinados problemas. O vídeo que vem a seguir vai explicar de uma forma mais específica como vocês vão desenvolver esse trabalho nesses 40 dias. Então, vamos lá, 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 Obrigado.